O Piazado, vocês vão ver um negócio muito louco que aconteceu aqui Olha lá! Ai, carrinho do Johnny Olha lá! Olha lá! Olha lá! Quem furou o sinal aí, Pia? Isso aí foi furada de sinal Aham Isso aí foi furada Não tem lógica Foi no lado do passageiro? Então o Prata furou, mas capotou tanto assim? Vamos conversar ali com os Michael, tem uns contatos Falta contar! Vocês são malvadas Falei pesada Por isso que é bom ter uma câmera na mão sempre Como é que foi a brincadeira aí? Alguém não respondeu o sinal Ninguém passou a informação de... Na verdade só passaram que um lançou o sinal e cada um faz que o outro lançou então E para ajudar aqui ainda... É complicado A pessoa passa no sinal verde aqui para virar a esquerda aqui e está tudo parado aqui Porque com o sinal abre e ele está aqui no meio ainda E vai ter que ver quando que vai dar aí É complicado Mas tem seguro pessoal aí? Mas que o carro, o carro, o carro tem seguro O carro tem? Não, tranquilo Mandar um abraço para o soldado Olha aqui, sargento... Oh Jesus, whatsapp trava Soldado O Bastos, manda um abraço para ele lá Sempre estou trocando uma ideia com ele Falou Wesley, valeu Coronel Francisco, a graduação Coronel Francisco, a graduação Coronel Francisco, a graduação Coronel Francisco, a graduação Cara, mas para acertar aqui, ela estava descendo É que é PTzinho o carro Vamos simbola Vamos simbola